Vamos para o Alfredo, isso, o Alfredo Neto, com a informação direta das ruas de Três Lagos. É, Israel, como a conversa aí é vagas de emprego, oportunidades e também capacitação, vamos falar aí das vagas que estão disponíveis lá na Casa do Trabalhador, nessa terça-feira, 310 vagas disponíveis, entre elas, 10, 16 vagas para motorista carreteiro, é necessário aí ter experiência com veículos tri-trem no transporte de toras de eucalipto e também necessário aí o curso de qualificação de cargas indivisíveis. É essencial para quem hoje quer trabalhar com caminhão, ter o curso de cargas indivisíveis e também o MOP. Cargas indivisíveis para quê? Vai trabalhar com caminhão MUC? É necessário ter aí o curso de cargas indivisíveis, mesmo sem transportar carga nenhuma, só o MUC ali já serve ali como fator primordial para esse curso. Também há vagas, 16 vagas para motoristas de caminhão truque, há vagas também, 10 vagas para serviços gerais, manutenção de edificações. Para quem trabalha com manutenção em prédios, residências, são 10 vagas disponíveis para operador de caixa. São aproximadamente 25 vagas disponíveis. Pedreiro, 18 vagas disponíveis. Serralheiro, 1 vaga. Servente de obras, 8 vagas. Também existem 14 vagas para repositor, empacotador de mão, 2 vagas. 7 vagas para oficial de manutenção, 2 para motorista entregador, 2 para motoristas de ônibus urbano, também 2 vagas para mecânico de manutenção de motores diesel, gradista, 1 vaga, 10 vagas para jardineiro, 3 vagas para empacotador à mão, e ainda existem 2 vagas para costureira e 24 vagas para auxiliar de logística. Vagas essas que são necessárias aí, pouca experiência ou pouca qualificação. Lembrando que a casa do trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Aguas, horário de atendimento das 7 até as 17, não fecha para almoço. E para ficar fácil a identificação, a casa do trabalhador fica próximo ao Shopping Popular, na área central, próximo à Lagoa Maior, Israel.